A TV Difusora está acompanhando informações sobre mais esse acidente registrado na rodovia BR-135, sentido capital do estado do Maranhão. Estamos exatamente próximo ao quilômetro 178 desta importante rodovia que corta a cidade de São Mateus do Maranhão. O acidente foi registrado na tarde desta última quarta-feira, dia 27. As causas desse acidente ainda estão sendo investigadas por parte da Polícia Rodoviária Federal, que esteve aqui já no início da noite desta última quarta-feira. Aqui, um caminhão com produtos, algo que parece, fertilizantes, que são produtos do agro. E este acidente, registrado na tarde desta quarta-feira, aqui na saída do município de São Mateus, causou um grande congestionamento para quem queria ter acesso tanto à cidade de São Mateus ou ter acesso a capital do estado de São Luís do Maranhão. O que se sabe sobre este acidente é que esta carreta tombou. Possivelmente possa ter sido alguma ultrapassagem de um veículo que acabou resultando, para que este veículo pudesse sair da rodovia. O motorista preferiu não falar nada a respeito sobre o acidente, mas está bem. Foi resgatado com vida, com saúde, graças a Deus, acima de tudo. E mais este acidente, portanto, foi registrado aqui na saída de São Mateus do Maranhão, na tarde desta última quarta-feira, dia 27. As imagens são de Rodrigo Cunha. Falamos aqui direto da BR-135 para o programa da TV Difusora.